Hoje dia 15 de agosto em vários lugares do mundo se celebra a Assunção de Maria Nós aqui no Brasil celebraremos sempre no domingo seguinte Então dia 19, domingo, celebraremos festivamente esta grande graça Este grande dogma da nossa fé, a Assunção de Maria ao céu E hoje a mensagem do Evangelho e da primeira leitura vale muito, muito para a vida em família e também para a sociedade Nossa sociedade tão vingativa, tão violenta e com a que nós chamamos de cultura da morte Jesus hoje fala do perdão, não a vingança, o perdão E falando do perdão, ele pede que a gente perdoe 70 vezes 7 Isto é, perdoar imediatamente Nem todo mundo tem essa facilidade de perdoar logo Muitas vezes nós guardamos mágoas, ressentimentos até pela vida inteira Se não é bom Ou porque o perdão é um santo remédio Perdão no fundo, no fundo significa Solução de problemas do passado, do presente e do futuro E se a gente não abre a chave desta solução Que foi a solução que Jesus encontrou para nos salvar Foi o perdão das sete palavras da cruz Se Jesus não tivesse dito, pai, perdoar-lhes Nós até poderíamos duvidar, estaríamos salvos Mas não, das sete palavras, a palavra essencial foi essa então É esta do perdão Se o próprio Jesus viveu do perdão Teve o seu sucesso salvífico, salvador e redentor Por ter perdoado Então, nós seus discípulos, nós que temos fé Vamos sim perdoar logo Dindo essa graça para nosso Senhor Pedindo esta graça Que verdadeiramente é um remédio É um bálsamo Na nossa vida Perdoar setenta vezes sete Às vezes a gente vai ao médico E o médico dizia, esse remédio Você tome quatro vezes por dia E a gente já faz um alarde, não é? Não, o remédio de Jesus é setenta vezes sete Do médico Jesus E a gente tem que observar Setenta vezes sete, quer dizer Não se canse de perdoar Perdoe sempre, volte a perdoar Acredite no perdão Nosso Papa Francisco Na primeira homilia que ele fez Depois de Papa Foi sobre o perdão E dizia assim Deus não se cansa de perdoar Mas nós nos cansamos De pedir perdão E muitas vezes temos dificuldade de perdoar Setenta vezes sete também significa sempre Volte a perdoar Já perdoou, volte a perdoar Isso em família E nas comunidades religiosas Em qualquer lugar Sempre essa fé Até porque rezamos Crê na remissão dos pecados Crê no perdão Então eu Que recebo a graça A alegria De ser perdoado Vou também dar essa alegria Às pessoas Muitos de nós temos dificuldade de perdoar Porque a gente não compreende a dor do outro E logo fazemos um julgamento Mas normalmente as pessoas que nos ofendem São pessoas muito feridas Pessoas muito machucadas E que não tem essa culpa De serem machucadas E é claro São agressivas E etc Mas se a gente te merece a graça Bom Eu também sou de barro Eu também sou limitado Então vou compreender também Este meu irmão Esta minha irmã Que é frágil E vou perdoar Então perdoar É aquela sabedoria De quem não julga E não se vinga Mas compreende Outra coisa importante Muitas vezes a gente diz assim Ah Eu não perdoo Porque Essa pessoa tem que Sofrer Se eu me engano Quem sofre somos nós Por que? Além de a pessoa Nos ofender Se eu não perdoo Fiquei com veneno dentro de mim E esse veneno Se sentimentos de ódio Resentimento Vingança Acaba com o casamento Acaba com a oração Acaba com a saúde Acaba com a boa convivência Então Vitorioso como Jesus É quem perdoa Perdoar Não é dizer Não Está tudo bem Tudo bem Não Isso é conversa Perdoar É ser muito sincero E dizer assim Olha Você me ofendeu Eu discordo De você Você está errado Mas eu não te elimino Eu te perdoo Quer dizer Te dou uma chance Para que você possa Mudar De vida Como Jesus Deu aquela chance Ao ladrão Na cruz Jesus Não canonizou Aquele ladrão Mas ele Perdoou O ladrão Que pediu Perdão E é assim mesmo Não é Então Perdoar Não é Se humilhar Não é Deixar a outra pessoa Abusar de nós Não Você está errado Discordo Mas não te elimino Jesus Dá um remédio Também no evangelho Para a gente Perdoar Que eu uso Muito nos conselhos Que foi esse aqui Alguém te ofendeu Ofendeu Está com dificuldade De perdoar Estou Então Jesus Diz assim Reze Esta oração Meu irmão Minha irmã Eu te abençoo Abençoai Aos que vos fazem O mal Veja E tenho experiência Nesses meus 43 anos De padre Que esse Conselho de Jesus É muito poderoso Se agora Você está Lembrando De alguém Que machucou O seu coração Já vai dizendo Essa frase Meu irmão Minha irmã Eu te abençoo E olha Essa palavra De Jesus É muito forte Até porque Queridos irmãos O A falta De perdão É um muro Em casa Ah Vamos construir Pontes E na família Como é bom Perdoar 70 vezes 7 Claro No namoro A gente Conhece mais ou menos O corpo Da pessoa Mas não conhece O coração Não conhece A alma Não conhece A história De com quem Eu me casei E lá está Uma pessoa Ferida Uma pessoa Carente Uma pessoa Que sofreu Muitas vezes Até No útero materno Então Perdoar É a salvação E 70 vezes 7 Marido e mulher Pais e filhos Os irmãos Entre si O perdão Sempre Deve ser maior Do que a ofensa Que nós Recebemos Lembram De São João Paulo II Deram um tiro nele Lá Na praça De São Pedro Quando ele acordou No hospital Olha a oração Eu perdoo de coração Ao irmão Que me feriu Isso é perdoar Então o perdão O perdão do Papa Foi muito mais forte Do que aquela arma Do que aquele tiro Do que aquela bala É assim Conhecemos a história De uma senhora Uma mãe Que visitava sempre O presídio E a guarda Lá um dia Ficou assim Tão impressionada Com aquela senhora Com aquela mãe E disse assim A senhora É mãe Deste detento Deste preso Ela disse Não Ele Matou o meu filho Mas eu O adotei Como meu filho Agora sim Ele é meu filho Adotivo Está vendo Então é possível Perdoar Sim A partir De tantos Exemplos Nossos mártires Estavam com a espada Na garganta Para morrer Já estavam Perdoando Os seus Algozes Então queridos irmãos Perdoar assim Com o coração E perdoar Com alegria Até porque Quando a gente Perdoa A gente Reata Amizades Não é bom isso? É uma amizade Enquilicou Ficou ferida E vamos levar isso Para a vida inteira Não Podemos Reavivar Uma amizade Perdida Podemos salvar Um relacionamento Familiar Podemos É conviver É conviver bem Com as pessoas Por isso mesmo O perdão Tem muito a ver Com terapia Com remédio Conheci em Florianópolis Um médico Formado nos Estados Unidos Mas dependendo O tipo Da doença Do coração E agora Agora você Vá Se confessar Com o padre Se você quiser Ficar curada Do seu coração É E quantos Nós atendíamos Lá nós padres A mandado Deste médico Porque ele sabia Muito bem Que perdão Cura Coração Também O coração físico Porque o perdão É a cura Da alma Nós somos Tão feridos Em nossa alma Olha Cá entre nós Quem não perdoa Carrega uma pedra No coração Não dorme bem Está prejudicando A saúde É Não convive bem É pessimista É vingativo Dê uma série De coisas Para que a gente Creia E peça Sempre essa graça De perdoar E assim Vai crescendo A nossa confiança Nas pessoas Se a gente Não perdoa Vai viver Desconfiando Do marido E da esposa A vida inteira Porque não perdoa Quem perdoa Confia Isto sim E vocês Sabem muito bem Como isso É importante Na família E claro A gente vai Adquirindo Essa liberdade Interior A liberdade Dos filhos de Deus Porque perdoou Muito bem O segundo Conselho De Jesus Hoje Foi esse Que esse capítulo 18 de São Mateus Que foi anunciado São Mateus Está falando De como deve ser A igreja A igreja do perdão E segundo A igreja Pequena comunidade Onde dois Ou três Estão reunidos Estão reunidos Eu estou No meio Deles Olha lá Os dois Discípulos De Maus Os dois A dois Que Jesus Mandou evangelizar Mas dois Que estão sempre Unidos Com Jesus E ele está No meio deles É o casal Dois Casados na igreja Sacramento do matrimônio Olha o que diz Jesus Estou no meio De vocês De dia De noite No trabalho Na saúde Na tristeza Jesus Marca Presença No meio Do casal Casado então Com os sacramentos Da igreja Que reza E assim então Nós trazemos Para a comunidade Da família Que é a primeira igreja Nossos pais São nossos sacerdotes Pelo batismo São nossos catequistas E ali Nós vamos aprendendo A fé Sempre recordo Do Papa Francisco A fé Que eu tenho hoje Eu não trouxe Das universidades Embora eu deva estudar E eu estudo Todo dia Mas é a fé Da minha avó Rosa E nós também Estamos aqui Por causa da sua avó Sua bisavó Tataravó A madrinha A pessoa de fé Mas nós Precisamos Nós que estamos aqui Participando Pelos meios De comunicação Transmitir a fé Para nossos filhos Quem trabalha Nas escolas Irmãs religiosas Dizem assim Olha bispo Olha padre Na nossa escola As crianças De pais católicos Não sabem mais fazer Nem o sinal da cruz Imagina Nem o sinal da cruz Por isso então A partir deste conselho De Jesus Vamos na nossa família Dialogar Dialogar Sempre Perdoar Sempre E sempre acreditar Nos pequenos gestos Com licença Obrigado Parabéns Me desculpe São palavras Poderosas Para a gente viver Em família Amém Amém AS PRECES A nossa resposta É SENHOR